Fala gente, voltamos aí com as primeiras impressões da temporada de julho de 2022 Dessa vez com o Engage Keys, que inclusive era uma das minhas apostas que eu coloquei naquele vídeo De animes que eu achava que poderiam fazer sucesso nessa temporada E bom, começou muito bem, cheio de ação, com o Merylina completamente louco e muito apaixonado pelo protagonista E inclusive, a relação deles parece bem avançada E nesse vídeo aqui eu vou passar minhas impressões pra vocês Como sempre, quem puder apoia o canal, vire membro Você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados e o mais importante Você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho Então quem já é membro, muito obrigado E quem não puder só dá um like aí e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E bom gente, esse anime é original, ou seja Não adianta procurar mangá, procurar Light Novel, etc, quer dizer, até adianta Porque geralmente animes originais acabam ganhando pelo menos versão em mangá Mas a versão em mangá vem geralmente depois que o anime estreia E vai rapidamente ficar pra trás Um exemplo famoso disso é Darling in the France Que teve até versão em mangá Mas no terceiro episódio o anime já tava muito à frente da versão em mangá Que durou vários anos depois que o anime terminou Pra eles conseguirem finalizar Inclusive teve um final alternativo Mas o ponto é que animes originais O roteiro é feito diretamente pra animação E aí às vezes, no caso pra fazer uma promoção maior Eles passam esse roteiro aí pro mangá Que começa a fazer uma versão em mangá também Mas a versão original do projeto é o anime E é o caso desse Engage Keys Por exemplo, vai ter um jogo baseado nele Mas o que saiu primeiro não foi o jogo Foi o anime Então não adianta dizer que é um anime baseado em um jogo Embora você não esteja mentindo se falar isso Só que quem veio primeiro é que conta Então vamos lá Como foi essa estreia? Primeiro eu vou comentar sem muitos spoilers Embora a maioria das coisas que aconteceram Estejam no trailer, vale dizer Então não tem muito pra spoiler Mas tem algumas informações interessantes Que me surpreenderam, pelo menos Principalmente A relação desse casal principal aí De qualquer forma Eu vou dar uma geralzinha aqui do que eu achei Pra quem não quiser muitos spoilers E depois eu começo a comentar As cenas que me chamaram a atenção E aí vai ter uma chuva de spoilers Porque eu vou basicamente Pegar o episódio cronologicamente lá E ir destacando algumas partes Então vamos lá Eu gostei da estreia É aquele modelo que rapidamente te dá uma base da história E vai pra uma parte de ação Eu gosto disso No caso não perde muito tempo explicação e tal Virar aquele negócio monótono E deixa pra depois eles entregar um negócio legal Não Eles começam mais calminho E tá mostrando uma relação conturbada lá entre o protagonista Que fazia parte de uma empresa aí que caça demônios Aí ele saiu dessa empresa Pra fundar a própria empresa Só que ele tá indo a falência Porque ele não pega quase caso nenhum Só alguns casos lá que ele no caso tenta entrar Mas o método dele não é muito funcional também de participar No caso dessas licitações Pra resolver problemas com demônios Que tem nesse mundo aí Devido a uma tecnologia de mineração e tal Gerou esses demônios Não explicaram em detalhes ainda Mas de qualquer forma Tem a ex-namorada dele Que pertence a essa empresa Pra qual ele trabalhava Inclusive Ela é filha da dona da empresa E ela parece gostar muito dele E tem essa garota aí Que parece uma colegial normal e tal Quer dizer Já meio que não parece muito normal no começo Ela tem uma personalidade de Andere muito doida E no trailer já spoilava Que ela parecia pelo menos uma meio demônio Só não explicava isso No episódio explicou Mas comentar isso seria spawner Então eu vou deixar pra segunda metade do vídeo De qualquer forma A relação deles é a mais engraçada Que mais vende esse primeiro episódio É o protagonista com essa heroína E o crédito é dela Porque ela é uma Andere maluca Ou seja Aquela namorada mega ciumenta Louca de paixão pelo protagonista A gente nota isso durante o episódio inteiro muito bem E no caso os dois interagindo em termos de diálogo É muito engraçado Então eu tinha comentado disso Que o roteirista desse anime original Era o autor de Saikano E ele é muito bom em criar heroínas legais Ele geralmente não decepciona nesse quesito A história a gente vai ter que ver pra onde vai Porque de novo é um anime original A gente não sabe pra onde vai Não tem como pegar spoiler em algum lugar A não ser que você conheça o roteirista E aí você pega spoilers com ele Mas o ponto É que a interação dela com o protagonista Foi o que mais vendeu nesse primeiro episódio Pelo menos Pra mim Então em termos de personalidade carismática Ela já vende muito fácil Pelo menos pra quem gosta de Anderis E poderosa ainda por cima Mas bom Mostra uma interação bem engraçada deles no começo Dá uma explicação bem básica Da situação do protagonista Praticamente sendo falência Ela não tem dinheiro pra nada Na verdade nenhum dos dois Porque ele pega dinheiro emprestado com a garota também Que é estudante Será que ela é uma demônio? Estudante? Como funciona? Bom Devem explicar mais a frente De qualquer forma A segunda metade do episódio É basicamente eles tentando deter um demônio E as cenas já ficaram muito legais Então Se conseguirem manter esse nível Em todos os episódios Nossa Eles estranjaram a animação fluida E as cenas da demônio então São muito bem feitas Conseguiram encaixar uma trilha sonora legal Por trás também Então a direção Que era uma dúvida minha Não decepcionou Pelo menos não nesse primeiro episódio Então já foi um alívio Porque as vezes você tem tudo Você tem no caso Uma trama legal Personagens bacanas Mas aí chega na parte de ação Se é um anime voltado a isso E o diretor não consegue entregar No caso ele tem uma mão ruim pra ação E fica totalmente anticlimática As partes de ação Não foi um grande desafio A ação nesse primeiro episódio Vale dizer Tinha até umas partes muito engraçadas Então a comédia foi ótima Porque ela tava tentando matar A ex do protagonista No meio da luta Ao mesmo tempo Que ela tava discutindo Com o protagonista também Desabafando com ele Isso com um demônio lá Então foi uma doideira essa luta Então não foi nem um desafio real Pra eles ainda Mas o diretor conseguiu dar uma empolgadinha Principalmente na sequência final ali Que de novo eu não vou Entrar em grandes detalhes aqui Porque a ideia não é Spoilar tanto Mas conseguiu entregar Uma parte legal Ela se termina Satisfeito Eu pelo menos terminei assim Não superou a minha expectativa Que eu tinha do trailer Mas quem não viu nada do trailer Por exemplo Pode achar muito legal Porque não sabia nada Basicamente do que iria sair Eu que já vi vários trailers da obra Criei teorias até de várias coisas Algumas eu acertei Outras não Aí pra mim ficou bem satisfatório Eles basicamente me entregaram O que eu esperava Baseado no trailer Uma heroína muito legal Cenas de ação bacanas E um protagonista engraçado Só que ele é meio frustrante De vez em quando Devido a algumas decisões Que ele toma Mas ele se vira bem em combate Embora ele claramente Não se compare A heroína principal Só que ele pode No caso não tá levando Tão a sério A impressão que eu tive Pelo menos Nesse primeiro episódio De qualquer forma O episódio foi bem em linha Com o que eu tinha falado É pra quem quer Um romance Com ação Divertido Quem quer um negócio Mais profundo E tal Com certeza Não parece o foco Aqui do negócio desse Pode ter uma reviravolta E tal Uns plot twists Mas baseadas estritamente Nesse primeiro episódio Eu acharia essa obra Ideal realmente Pra quem curte romance Com ação Com cenas de ação Muito bem feitas Inclusive E o Meruína Muito carismática E meio doida Mas isso é uma parte Boa até pra mim Pelo menos Porque gera muita comédia No meio Então tá aí Minhas impressões gerais Sem grandes spoilers Quem achou algo interessante Que eu falei aqui Pode valer a pena Dar uma chance Agora eu vou comentar Uma geral do episódio Cronologicamente Que mais me chamou a atenção E bom O começo O protagonista Ele me dá um pouco De nervoso Porque a impressão que dá É que ele pode conseguir Mais dinheiro Mas ele fica evitando Fazer várias missões Porque ele não tá afim delas No caso Código de conduta Não sei bem o que acontece Não bate com o código Que ele segue E ele não pega as missões E ele ficou três meses Sem trabalho por isso Então essa parte do começo Que ele falando com a ex-namorada dele Que inclusive Parece gostar muito dele ainda Tá descarado ali Eu acho que ele terminou com ela Tá dando essa impressão Pelo menos Mas ela ajuda ele Paga as contas pra ele e tal Ele é muito cara de pau Tá até nervoso dele Em alguns momentos ali Do tamanho da cara de pau Que ele tem Embora ele se faça de orgulhoso e tal Que não vai citar aquelas missões Porque aconteceu alguma coisa No passado dele Tá descarado aí Então foi devido a isso Que ele pediu demissão O que ele teve que fazer Que ele não gostou Não foi explicado Mas tá meio esquisito esse negócio Porque ele se faz todo orgulhoso e tal Que não vai fazer o negócio Blá 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 Mas aí fica implorando as coisas Pra ex-namorada dele Pra pagar as contas dele E tudo mais Então é muita cara de pau E a cara de pau não para por aí Porque a parte da garota Ela ficou muito engraçada Ele chega em casa Aí do nada Ela acende a luz Como se fosse a esposa Lá pegando o marido infiel Ficou basicamente essa A minha impressão aí dessa cena Ficou muito hilária E ela tá com uma cara De meio doida No caso Onde você tava Então Eu ri tanto essa cena E bom Vai seguindo aí Ela não tinha nem luz Pra poder cozinhar arroz Inclusive ele fala Que não comia três dias Nossa senhora A situação dele Tá difícil E bom Ele pega e acaba comendo lá Porque ela chantageia ele Psicologicamente Mas a situação tá muito feia ali Ela fala inclusive Que pagou a conta de luz Só que aí chega uma entrega Logo depois Ele achou que nem ia poder No caso pegar Porque ele botou Com pagamento na entrega E ele não ia ter dinheiro Então ele achou Que ia ter que devolver Só que ele ficou olhando pra ela Ou seja Ela pagou a conta Olha a cara de pau dele Dizendo que não precisa pagar as coisas E tal Que ela faz demais Aí chega uma encomenda Pô paga aí pra mim Foi basicamente o que ele fez ali Então ele é muito Muito cara de pau Isso dá nervoso Até dele no começo É engraçado Mas ao mesmo tempo Você fica meio Putz Griller hein Então Depois agora tá chorando lá Dizendo que ele não tem Mais dinheiro pra viver No caso durante o mês E tal Tá muito engraçado De caso toda a interação Entre os dois Ficou muito engraçada Inclusive ela fala Que a única solução Para os dois É se suicidarem lá Inclusive ela fez uma foto Disso no Instagram dela No caso dela Com o protagonista lá Ligados E como se fosse No caso cometer um suicídio lá Tomando muita pílula Pra dormir Então Eu interpretei errado Inclusive essa parte no trailer Eu achava que era ela Mandando essa foto Pra ex do protagonista Não quer dizer Que os dois dormiram juntos Ou algo assim Mas ela tá na cama dele Lá nua No caso com o bote do lençol E tal E ele tá de boas Com a coisa toda Não liga muito Então A gente não sabe O nível de interação Exato deles No caso Se eles realmente são um casal Que faz as coisas e tal Ou não Caso ele só fica de boa Com aquela situação Mas eles não tem um nível alto De intimidade Beijar ele se beija Como a gente vê mais a frente Não tem problema nenhum E dar uns beijos bem Bom Aquele beijo me surpreendeu Com certeza De qualquer forma Ele recebe uma missão Aí finalmente Ele só ganha ela Porque ele oferece O menor preço Na verdade o preço dele é ridículo O problema é que ele é muito burro Ele botou um preço super baixo Pra poder ganhar ali a licitação Só que aquele preço Que ele colocou Não paga todas as despesas Ou paga por No caso muito pouquinho Porque ele teria que contratar A empresa lá da ex-namorada dele Pra ajudar A auxiliar lá Na operação Então levou quase todo o dinheiro dele No processo Então no fim das contas Não foi a estratégia mais inteligente do mundo No caso Ah eu vou pegar esse negócio Botando um preço ridículo E aí ele bota isso Mas no caso tem que dar quase todo o dinheiro Pra outra empresa Nossa Genial Por isso que no caso A vida de empreendedor dele Não dá certo O cara não nasceu pra isso Com certeza Eu tô curioso até do motivo Do porquê ele saiu da empresa lá No caso da ex-namorada dele E bom Vai seguindo aí Vem a parte de ação Eu pensei que ele ia chamar a garota No caso era o braço direito dele Nas missões No caso interpretei isso Pelo trailer E ele não tá errado Só que ao mesmo tempo Ele não chamou ela Tava meio de mal com ele E tal Devido ao que ocorreu lá No caso teria acabado Com o dinheiro deles Ou dela Mais precisamente Então ele vai lá Pra missão sozinho Parece que ele vai conseguir Derrotar a criatura Mas ele quase morre Quem salva a bunda dele É a Kizara Aparecendo lá Inclusive ela atravessa paredes Um negócio que a gente aprendeu aí E bom As cenas de ação com ela Estão muito legais A outra até fala Que ela é muito forte Então parece que vai começar Uma cena muito legal De ação Só corta no meio Estão virando um negócio Quase anticlimático ali Só que não Porque isso era de propósito Não deu pra entender Se ela se fez de fraca Ou se realmente Ela ganha poder No caso Beijando o protagonista O que deu a entender Depois é que ele perde Parte das memórias dele Dá algum tilt Na cabeça dele Quando ela faz isso Ela pode sugar A energia vital E tudo mais Eles falam lá Que é um ritual Que eles fazem Fazer que ela dá tanto tempo Então Ela não se contém em nada Dá uns beijão lá Que foi um beijão Bem mais detalhado Do que eu esperava Ela realmente Aproveitou a situação Então Ela se engoliu O cara ali Nossa senhora Mas bom Depois disso aí Ela aparece Totalmente mudada lá Até transformada A roupa dela E ela tá muito mais forte Inclusive Ela tenta matar A ex do protagonista Ela tá lutando Contra as criaturas E eles começam a brigar No meio Então é muito doido A situação Só que aí o protagonista Volta E ele tá meio que Sem memória Do que aconteceu Ela até escreveu Na mão dele Então ela já sabia Que isso iria acontecer Então o que exatamente Acontece Quando ela beija ele Isso aí ficou Meio em dúvida Não tem nem detalhe Sobre Mas eu achei Particularmente interessante Deve obviamente Explicar mais a frente Pra começar Tem que explicar Onde ele achou ela Quando achou ela Porque ela é um demônio Completo Não é No caso Meio demônio Nem nada Aparentemente Pelo menos não Então De onde ela veio Eu creio que veio Em algum momento aí Quando ele trabalhava Pra empresa Da ex-namorada dele Então ela acabou Virando a parceira dele Essa demônio aí Mas tem que explicar Mais detalhes E deve vir mais a frente aí No caso Mostrar um pouco Do passado dele De qualquer forma De qualquer forma As duas estão brigando Basicamente por ele Enquanto luta Enquanto as criaturas Só que ele volta lá Aí de novo Vai lá no caso Começa a desabafar Em cima dele Tá frustrada pra caramba Com ele lá Inclusive quer as chaves Do apartamento dele Porque é um símbolo lá Que no caso Avançou a relação deles Só que ele não entende isso Porque ela pode atravessar paredes Ou pra que ela quer uma chave É óbvio que é por isso No caso A chave simboliza Que ela é oficialmente A namorada dele Ou dá entendência Pelo menos Pras pessoas A Celo ficou muito engraçada E no fim das contas Ele acaba até Dando a chave Só jogando pra ela Faz essa cara aí De uma felicidade estreva Ficou muito doido E bom Depois disso Ela concorda Em ajudar ele No caso A completar a missão E ficou muito bom Porque entra a discussão Ela certinho aí Conforme eles vão fazendo A contagem deles Então esses dois Trabalham em dupla Muito bem Mas não explicou Se ela conseguiria Derrotar a criatura Sozinha Porque o protagonista Tinha que derrotar a criatura Pra empresa dele ganhar No caso A soma total lá Pelo serviço Se a Kizara matasse Ele ganharia também Fica essa dúvida Mas a arma dele é especial No caso Quando ele chega ali no final Ele usa uma habilidade especial lá Pra acabar com a criatura Então ele é competente No fim das contas Pareceu meio competente Em alguns momentos aí Mas conseguiu entregar no final Mas ainda assim Ele é muito dependente Da Kizara Que é muito forte Então eu gostei muito dela Sabe que eu gosto De heroínas B10 Com personalidade forte E a personalidade dela É muito Mas muito forte Inclusive Essa parte aí Que ela tá em cima dele E fala pra ele Essa frase aí Bom Eu não esperava Será? Deu entender aí Que os dois dormem juntos E no caso A gente viu durante o episódio Lá nua Lá debaixo das cobertas E tal Ele não ligando muito Então Será? Fica a dúvida aí De qual o nível De intimidade deles Eles dormem juntos E tudo mais Ou não A gente pode estar Sendo trollado Obviamente Mas isso aí Deu a entender coisas Então eu estou curioso Pra mais revelações Sobre esse casal Mas adorei a garota Ela é muito Mas muito legal Vendeu mole Esse primeiro episódio E bom No finalzinho Eles quebram Uma parte lá do prédio Tá caindo as pessoas E ela consegue Ir até lá E arrebentar No caso os destroços Pra não machucar Quem tá embaixo Então agora Eu tenho muito forte Até comentam lá Que ela é um demônio Classe A Tanto que aquele classe B Não era nada ali pra ela Eu gosto assim É uma estreia Termina com impacto Primeiro episódio Pelo menos Entrega o negócio Com mais impacto No final Pra você se empolgar Pro resto Tem vários animes Que começam Meio mais ou menos E tal Mas espera Que depois de 3 episódios Tem algo legal Olha É difícil convencer as pessoas Pra um anime Que elas não sabem nada Caso não tem mangá Nada pra vender a obra Um anime totalmente original No caso Você vai convencer as pessoas Como De que Ah mais a frente melhor Elas vão ter que esperar Alguém assistindo Comentar isso Então idealmente Num anime desses Você tem que começar Com o impacto Depois pode explicar A história melhor E tal Beleza Mas no começo Não se foca muito Em explicações longas E tal Meio chatos Pra pessoas Se foca em entregar Algo divertido Que ela termine o episódio E queira mais Exatamente O que eu queria Depois desse primeiro episódio Tava curioso já Pelo próximo Porque me divertiu Pra caramba E entregou Exatamente o que eu esperava Eu não esperava Uma história profunda Ou algo parecido Eu queria uma ação Com romance Divertido E bem animado E com heroína legal Eu ganhei exatamente isso Então se conseguir Manter esse nível E ainda tiver Cenas de impacto Com frequência Com mais interações divertidas Desse casal também Tá ótimo pra mim Se esse casal Tiver um final fechado No final do anime Já que é original Melhor ainda Então aguardemos aí Mas eu gostei bastante Da estreia E recomendo aí Pra quem gosta Desse tipo de anime Que eu já escrevi Um bando de vezes aqui No caso Quem é o público ideal E bom gente É isso Fico por aqui Se gostaram do vídeo Dêem um like Compartilhem Se inscrevam no canal Se inscrevam ainda Apoiem o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau